E mesmo Fala aí, moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, mais um jogo Dessa vez é FIFA 17 novamente aqui no canal Eu vou mostrar o trailer que saiu do modo história Saiu um trailer falando uma história Se você já viu esse trailer, fica aí de olho na análise final E vê de novo aí o trailer Porque o trailer tá muito legal, mão e joa Você pode ver quantas vezes quiser, que tá muito bacana Se você não viu, fica de olho aí no trailer e depois tem uma análise aí Então vale muito a pena ficar ligado Esse é aquele mesmo esquema, eu volto depois do trailer Sem interferência nenhuma Pra falar o que eu achei E tá muito legal mesmo Fica aí ligado Tô pretendendo começar uma série Então fica aí de olho aí no canal Que pode sair vídeo A qualquer momento E isso que é bacana Eu também vou fazer as gameplays do PES 2017 no Playstation 2 Então podem cobrar, se inscrevam aí no canal E vamos nessa galera conferir esse trailer We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter He had a wide choice of clubs to sign for Today his journey begins as he makes his Premier League debut I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years I never expected anything like this Yes! A goal for Alex Hunter on his debut You're in the big league now You have to raise your game You need representation, you call me Wow! Check this place out! Just don't get too carried away You can disappear just like that Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready You'll get your opportunity, Hunter Just get me out of there We might as well pack this season in now What was he thinking? I want to stay and fight for my place I won't let you down Alex Hunter An outstanding goal Welcome to the Premier League This young man has everything We're gonna make history Incredible! Hunter! My name is Alex Hunter You don't know me But believe me You soon will Play it first on Xbox One With EA Access Nossa pessoal Vocês viram isso? É muito Tá muito louco mesmo Esse jogo Dá pra guardar Muitas coisas boas, né? Que basicamente Ele conta a história De um jogador Chamado Hunter Que fez sua carreira No Manchester United E ele vai rodando Algumas imagens Do trailer, né? Ele vai jogar No Manchester United E a carreira dele Tem altos e baixos E também não mostra Nenhuma cena dele Jogando Incrível que pareça Parece mais um modo história E isso é show de bola Esperamos que no modo carreira Tenha isso tudo Que tá mostrando aí no vídeo E também mostra o técnico Mostra até o Mourinho Que é o técnico Do Manchester United, né? Agora vamos ver Que vai ser que nem o O Fiford Cup, né? Que é lançado pela própria E que mostra os técnicos Mostra a torcida também E dá aquela emoção Pro jogo, né? E graficamente Nossa, tá show de bola Nossa, cara Tá mais Tipo o NBA, né? Agora tá pra competir Com a 2K Esse gráfico Nossa, cara O Fifa 16 Era patético Do gráfico de Xbox One Em pleno 2016, né? Aparentemente Tá um show de bola Dá pra até disputar Com a NBA Com jogos a 2K, né? A EA tá dando Começando a dar A volta Por cima, né? E o que mais Me perguntam É se vai ter Sim ou não Moda história Para a antiga geração Então Na minha opinião Eu acho que não vai ter Muitas pessoas já me perguntaram Se vai ter Moda história Para a antiga geração Eu acho que não Só que você não precisa Confiar em mim Porque A real notícia É meio equivocada Porque não foi nada confirmado Eu tô falando O que eu acho Por quê? Porque no Fifa 16 Teve muitas novidades Modo carreira Só que Como você lembra Comigo Não teve Nenhuma Na antiga geração Eles não Se deram nenhum trabalho De colocar Uma liga de pré-temporada Uma copa de pré-temporada Na antiga geração Tu acha mesmo Que eles vão colocar O modo história Então né Raciocina comigo Vocês acham mesmo? Deixa aí nos comentários Eu acho que não Essa é a minha informação Eu assisti José Mourinho Cara Ele tá show de bola Realmente Esclarecer É que praticamente Quem for jogar Na antiga geração Como no Playstation 3 Ou no Xbox 360 Vai jogar um jogo Vamos dizer que Retrasado Por quê? Porque Hoje eles não mudam nada A não ser o menu E os times E Quem jogou Fifa 15 Para o Fifa 16 Sabe bem Do que eu estou dizendo Mudou o quê? No gráfico Nada Mudou o quê? Tiraram o pace E só isso Parou nisso Então Vão entender O que eu estou dizendo Porque esse aí Não teve nenhum trabalho De colocar uma liga De pré-temporada Mas que eles vão se dar Outra parte De colocar um modo História Para a antiga geração Eu acho que não Então é isso Que eu estou tentando Esclarecer Para vocês O vídeo Tá bem legal Galera Hoje saiu outro vídeo Falando do trailer Da gameplay Então fica aí Ligado no Youtube Eu vou me subindo Por aqui Falou galera Manda aquele abraço Deixa aquele gostei Se inscreve aí Também no canal Que você ajuda demais O canal da divulgação Falou galera Até mais E fui Tchau 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 Tchau